E lá vem o Fabiano Camargo com seus lacinhos para que os homens experimente seus novos embaladores lá só meu patrocinador oficial o Fabiano Camargo lá só o cara esperando lá para ser atendido mano eu deixei meu pai lá homem barbaridade o que eu vou botar mais uma daqui para lá uma de lá para cá e vai embora Oi Guga catrata homem tu perdeu a gineteada do Roger ali olha de lá para cá agora olha lá olha lá fica cuidando aquele gaúcho veja se tem um ver se tu tem um laço chipado para vender para aquele homem lá e ela olha o horse dele irmão e olha o horse o horse foi fabricado na fábrica de amorcedores morroi E aí E aí E aí se não fosse eu te socorrer e não incomoda o Roger porque ele me incomoda em quantia né E aí 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 e o cara que é um lugar para treinar não tem né lá lá é só uma vez eu me fiz a pergunta porque que Caxias foi feito onde foi feito não foi feito mas para cá lá é só uma vez eu e que eu e os que eu ganho no cliente e e aí 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 o meu patrão meu pai disse que vai me arrumar um patrão parece que é a não sei o que atrás Aí o laço do Gabriel, ó. Pegou na roda. Bá, já tem que pagar pra emendar, né? Não sei o que, Traias. Quer que eu te corrijo, eu te corrijo. É? Quer que eu te corrijo, eu te corrijo. Eu te corrijo, eu te corrijo. Ué. Eu vou largar só essa daqui pra lá, mas lá pra cá que vai ficar caído. Daí eu vou pra lá, tem que fazer uma inscrição. Não, mas eu tenho que ir pra lá, tem que fazer uma inscrição. Deixa eu desligar a câmera. É o que eu te falei, né? Que eu quero uma inscrição no quarteto ali, daí nós já se acertamos juntos. Música 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 Calma, calma que é só um boizinho mecânico. 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui atrás, vem aqui pra trás, volta aqui, volta aqui Vem, vem, vem ali, virada pra cá Vire, vai, é de meu braço Vem ali, vem ali, vem aqui, vem ali Vem ali, vem aqui Vem ali, vem ali Olha esse cara aqui pessoal, que é esse cara aqui? Legal, mano 30 minutos que eu saí do carro Sobrado Sim, eu tava lidando com as vacas e eu fiz a contra Se eu enganar o negócio, porque o negócio eu não chego a tempo Eu só de caminhonete Se eu enganar o cachote vai conduzir o cachote no seu filho Tá, eu vou lançar o meu velho Marabéz Chegando bem e mesmo a cena agora Marabéz mesmo E mesmo a cena chegando É pra mais uma lá vai chegar Essa é provisional É na maquiagem e na camisa pesada Essência de verdade e se não tem de novo É o nome do mineiro É o nome de novembro Marabéz mesmo Marabéz mesmo Marabéz mesmo Muitos e muitos tempos da rei ser do campeão É pra cá mandar pra aquela pequena É pra ficar e agora Vamos lá pra cima, lá vai chegar no tapelo Agora lá vai os sobatos Vamos embora a igreja tá pegando Agora eu quero ver o trabalho, vamos embora Vamos a gente, eu não vou deixar por aqui lá Vai a igreja agora Vamos para a garota Eu quero me chegar na descrição de número 9 A descrição de número 9 Vamos embora a garota É uma emoção muito diferente Aqui a Nacerga é diferente Vamos embora vai chegando pra mais uma agora A gente vai chegando de novo A gente tá pegando agora pra malu A gente tá pegando lá embaixo Vem a reis, vem a reis Vamos embora, vem a reis, agora pode chegando Aí a reis agora é boa lá embaixo, tá marchando É bom, vai chegar na 9, vem Edianara agora Edinaracastino, vem a 10 Vamos embora já soltou a 9, vem a 10 agora Vem a 10, eu quero ver o trabalho, vamos embora Edinaracastino, eu quero falar malu E ele, entra na corte na pegada Vamos embora, vai chegando com o Fadino agora Ele, entra na pra mim Vem a reis, vem a reis Aí já vai chegando lá Vamos lá, sua mulher Porque lugar de mulher É aonde ela quiser É a branca amada Edinaracastino, agora vai chegar O Fadino de volta E ele, tirou com o Fadino de final E já preparou nosso quarteto E já preparou nosso quarteto pra mim Da número 1 Até a número 10 Isso com a missão Vamos embora, vai chegando Mais uma madrinha Editaracorte agora Vamos embora 11 Subir a contra E já preparou Lá vai daracorte Lá vai daracorte Aqui não vai chegar Lá vai daracorte Lá vai darcebola Lá vai ela Vai ficar muito feliz Você aí, tá? Tá bom? Agora pra saber Você vai bastante Vai treinar Vamos tirar a foto nossa Cadê o Fadino? Vamos tirar a foto nossa Tá bom? Vamos tirar a foto nossa Tão o seu padre Vem ó Vai, pega o teu pai Lá vai você Agora vai botar o TV ça Isso, agora vem Emaphaneu Vira o cavalo para trás, segura para nós. Fica paradinho, agora o cabelo vai ficar ali ó, segura o laço com a sua mão esquerda, e vou aqui a canhota, tira o primeiro dele, fica aí. Surprete o cavalo! Vá embora, liberou! Nós já vamos chegando e desarrunar! Vá embora, mais seguida, liberar! Para mim, lá vai, pra vem! Vem pra cá! Vem pra cá, vamos de novo! Vamos lá, funciona, vai a deitada! Vamos nessa daqui, vamo lá, mais seguida, mais uma... Vamos lá, vem embora! Vá embora, mais seguida, mais uma... Vamos lá, para o amano! Já chega para mim, lá vai, a canhota... e na manhã caiu ó, a cabelada dos agora me esqueça dos brinquês e aquela é chegando isso e aqui pai, óp heraus, vamos lá iza vem pra cá já vai iza chegando hoje a porta da cajoteira mais uma pra mim, já quero ver os trabalhos agora botou é mais uma da luz lá, é mais uma da luz BDF, eu quero ver riza me dá é pra cá, eu posso ver a binal, vou lá embaixo, eu quero ver chegar no país agora, vem encher na Castilhos vamos lá, acerme na Castilhos agora ainda tem mais uma lá embaixo, quero ver o portão do Betis e vamos embora Pode andar agora, Carvalho, tá? Vamos embora pra mim, uma das grandes profissionais Já tem mais uma grande profissional, vamos embora Ela chegou lá, não valeu, quero ir de novo, chegou no meu lé Agora vai chegar no Brasil, vai ela, vai ela E aí, esse amor Eu fiquei com medo assim de eu querer chegar perto e ela querer se segurar e vou ter ele ir pra frente É um cavalo pra cá, é um cavalo pra cá É outro futuro Tá bonito, tá bonito Você sabe que tá pegando a bolinha? Vamos, 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 vamos O negócio é a nossa poxa É, 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 é Vamos embora Magri, vamos lá em baixo da senhora Maricela, agora bora Maricela, cadê a 21, quebra pra 22, a Catellane, vamos embora Catellane, vamos embora segundo mais um e mais segundo, vai a Wagner agora A Wagner exaltou A Wagner exaltou Já que eles estão lá, estão lá em cima? Estão É emoção, é Ih, ele correu lá É A Wagner vai preparar a Catellane Não, primeiro é bem A Wagner exaltou A Wagner exaltou A Wagner exaltou A Wagner exaltou Gabriellly BLOOM A Wagner exaltou ж emails A Wagner exaltou A Wagner exaltou Que jogada É, que dói A Wagner exaltou Vem a coisa boa, né? Ó Abuild all-O Agora vamos chegar, vamos dar uma pega lá, vamos agora 25 Vamos lá, vai 25, vai 24, vai, comecei Agora vai dar mais uma pra mim, essa vai 25 aí Aí a prepara a família Ribeiro, agora já vai chegando Catiana, agora a família Vamos agora, Fabiana Vamos, o quarto, Robinho Vamos, o quarto, o quarto, o quarto A gente tem um coração também, a nossa mãe A gente tem um abraço para o mundo É, eu acho que vai ficar Catiana, vamos agora, vai vir e já tem uma Larissa A gente, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor A gente já tem uma problema do barriga Pode pegar o porco da tarde Pode pegar o porco da tarde Pode pegar o porco da tarde Agora vai pra ele Agora vamos chegando É a 19h, falta a costa dos senhores Segue lá no Instagram Agora você não fique guardando a rua Vamos estar terminando semana Vai Perinho agora Lá no Sá 20 Sá 20 Agora você é obrigado meu irmão Aí vai ficar mais de 8h Aíes Sá 20 Agora é pra ganhar Aí não vai chegando mais um pouco da dente Lá em Sá 20 Lá em Sá 20 Lá em Sá 20 Agora é pra ganhar Vão de novo No final da volta sem presos Já preparam pra mim Adele que é meio baixo Aí não vai dar no rola de baixo Homem da grana Agora é pra ganhar Tchau, tchau, tchau